Muito bem, agora é uma hora, dois minutos, manchetes noticidade que está de volta na sua tela para falar sobre a operação da Polícia Civil de Sorocaba que apreendeu drogas. Fernanda Belo continua na Delegação Seccional da Cidade e ao vivo traz mais informações para a gente. Fernanda, uma pessoa chegou a ser presa ou não? Isso, isso mesmo. Um homem foi preso, ele seria o responsável pelo tráfico de drogas lá no bairro Mineirão. A polícia fez uma operação para investigar esse caso que levou cerca de uma semana para encontrar este homem. A operação foi feita pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, aqui de Sorocaba. Eles receberam uma denúncia anônima através do WhatsApp, que é um novo meio de comunicação entre a Polícia Civil e a população daqui da cidade e também da região. Cerca de 18 cidades que também são atendidas pela Polícia Civil, pela Seccional daqui de Sorocaba. Hoje pela manhã teve uma coletiva na Delegacia Seccional de Sorocaba, o delegado Rodrigo Aires, que é o delegado assistente aqui da Seccional, falou um pouquinho mais sobre como é que foi toda essa operação, explicou também mais sobre esse novo sistema que eles estão utilizando. Ele disse que está sendo bem positivo todos esses resultados. Também disse que, além desse caso que a gente comentou agora, que foi uma grande quantidade de droga apreendida, 575 porções de cocaína e 84 porções de maconha no bairro Mineirão, o homem foi preso em flagrante, levou uma semana para que a polícia chegasse até o local e prendesse esse homem responsável pelo tráfico de drogas. Além desse caso, que foi uma denúncia anônima feita pelo WhatsApp, outros dois casos também foram esclarecidos através dessas denúncias feitas pelo celular. Um desses casos foi em Mairinque, um homem que estava foragido pela justiça foi localizado na cidade e ele só foi possível encontrá-lo através da denúncia. Também teve uma apreensão de 22 máquinas caça-níqueis aqui em Sorocaba, na Vila Carvalho, também por conta dessa denúncia feita pelo WhatsApp, este novo canal de comunicação. O delegado também explicou durante essa coletiva que tem sido bem positivo toda essa comunicação, porque facilita a comunicação, as pessoas conseguem dar bastante informações sobre os casos, sobre as pessoas, e assim facilita também o trabalho da polícia. E como é que funciona todo esse sistema? A polícia entra em contato, então, depois que ela recebeu a denúncia, existe uma equipe policial específica para fazer esse atendimento aqui na seccional, através do centro de tecnologia, do, perdão, do centro de inteligência que fica aqui na seccional. A equipe responsável recebe essa denúncia, eles vão fazer a verificação, confirmar certinho, para depois direcionar todos os casos para as delegacias responsáveis. Aí, as delegacias vão investigar o caso e ir, então, até o local, fazer toda a investigação, para, de repente, fazer a apreensão de drogas, ver aí como a gente viu o caso do homem que estava foragido e foi localizado e preso. O delegado também disse que, diante dessas informações que eles têm recebido pelo WhatsApp, 50 informações são relevantes para serem investigadas, então, tem contribuído bastante com o serviço da polícia. Vamos ouvir o que o delegado Rodrigo Aires disse, então, sobre este novo serviço. Nós recebemos uma mensagem via WhatsApp, bastante, essa mensagem foi bastante completa, tinha muitos detalhes e, em cima dessas informações, nós repassamos esse conteúdo à delegacia de investigações sobre entorpecentes aqui de Sorocaba, da seccional de Sorocaba. Eles realizaram mais algumas diligências complementares e, no dia de ontem, eles conseguiram prender em flagrante o traficante e, também, apreender as drogas que estavam em sua posse. Pois é, o delegado também, quando a gente estava conversando aqui durante a coletiva, ele falou da importância, além desse novo meio de comunicação, sobre as pessoas continuarem utilizando o serviço que é o 181, mas, claro, que esse novo meio, ele vem para facilitar justamente essa comunicação, até porque a gente sabe, né, Nolan, que está todo mundo, o dia inteiro, aí, conectado no WhatsApp, o pessoal conversa, mas o delegado pediu para deixar claro, também, para toda a população, que é um meio para se comunicar e fazer denúncias, não para mandar mensagens, para conversar com a polícia. Para qualquer eventual dúvida, informação, existe o telefone da seccional. O WhatsApp, que a gente vai passar aí para vocês, é para fazer qualquer tipo de denúncia. Olha só o número, o DDD é 15998051751. Vou repetir, então, para todo mundo. Lembrando que esse número vale para todas as cidades aqui da região, a seccional atende cerca de 18 cidades. O delegado também comentou, durante a coletiva, que teve gente entrando em contato com ele, gente de Rondônia, para fazer denúncia. Aí, o que eles fazem nesse tipo de situação? Eles pegam, então, a informação, a denúncia e passam para a delegacia responsável. E aí, a delegacia vai investigar o caso. Então, é um meio de comunicação que vem para facilitar. E, como a gente viu, três casos foram esclarecidos por conta dessas denúncias feitas pela população. Volto com você. Maravilha. Não precisa ter medo de denunciar, não. Tem que denunciar mesmo. Obrigado, viu, Fernanda, pelas suas informações. O bom trabalho para você.